Um dos esportes mais curiosos das Olimpíadas, a marcha atlética, é uma modalidade do atletismo. Para executar o movimento com precisão, o competidor tem sempre que manter um dos pés no chão, por isso acaba requebrando os quadris. Nos Jogos Rio 2016, um dos nomes que vão representar o Brasil é o de Caio Bonfim, que herdou dos pais a paixão pelo esporte. Os passos da marcha atlética parecem simples, mas tem regras complexas. Além de caminhar mantendo sempre um dos pés no chão, ao dar cada passo, a perna que avança deve estar reta. O brasiliense Caio começou no esporte aos 16 anos. O gosto pela marcha atlética veio de casa. A mãe, Jeanette Senna, foi marchadora e encerrou a carreira com o legado de oito títulos. Ele nasceu no meio. Então, desde bebê, a gente via para as competições, eu ia competir, ele ficava num carrinho, a galera ficava cuidando dele. E ele cresceu nesse meio, não tinha como não ser influenciado. Jeanette era treinada pelo marido, João, que hoje é o responsável pelo desempenho do filho nas pistas. Desde os 10 anos, desde a sua primeira prova, que ele é campeão. Todo momento nós passamos para ele a questão do treinamento, melhorar a técnica, fazer o possível para que sua marcha seja irrepreensível, para que os hábitos possam ver ele marchando e dizer assim, ele é um bom marchador. A marcha atlética exige atenção, concentração, ritmo e resistência. Por isso, o treino dos atletas é intenso. Caio, por exemplo, treina de 3 a 4 horas todos os dias. Mesmo com o apoio da família, ele passou por diversas dificuldades, principalmente com a falta de patrocínio. Para continuar competindo, contou com a ajuda do Bolsa Atleta. Eu estou aqui hoje por causa da Bolsa Atleta. Por muitos anos foi o único incentivo que eu tive. Então, eu sou grato mesmo por tudo que está, esses investimentos do meu país junto com a Bolsa Atleta. Eu agradeço mesmo, de coração, porque consegui, quando era juvenil, ser segundo do mundo. A Bolsa Atleta me ajudou a estar nos Jogos Panamericanos, a estar em Londres. Então, hoje faz parte, ainda faz parte desse investimento, dessa valorização. Então, ajudou a construir a minha carreira. Aos 25 anos, ele tem alcançado ótimos resultados. Conseguiu os índices das duas competições olímpicas de 20 e 50 quilômetros. Agora, sonha em brilhar nos Jogos do Rio de Janeiro e popularizar o esporte no Brasil. É hora de a gente preparar e dar o melhor. Mesmo que não saia o resultado esperado, a gente poder olhar para trás e falar Cara, eu dei tudo. Dei tudo para o meu país, dei tudo para chegar bem aqui. Então, para mim, é uma honra. Faltam 45 dias para os Jogos Olímpicos e 78 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. Faltam 45 dias para os Jogos Paralímpicos.